A partir de agora a tendência é de rodovias movimentadas com as férias e as festas de fim de ano. Por isso, o DENIT suspendeu as obras de duplicação de algumas estradas, entre elas a BR-470, como mostra repórter Shaila Yurke. Muito difícil demais, porque aqui é um estresse todo, né? A rodovia da morte. Este é o sentimento de quase todo cidadão que convive com os perigos e desafios do trecho que corta o vale do Itajaí na BR-470. Rodar poucos quilômetros é um verdadeiro exercício de paciência. Até mesmo para o motorista de caminhão que tem hora para chegar e carga para despachar no porto de navegantes. Esses horários de manhã das sete às dez horas da manhã é horrível. Chega ali das quatro horas até oito horas da noite também é outro caos, né? Para a gente andar. E aí a gente tem o horário agendado no porto, tem que chegar no horário, se atrasar, aí tem que reagendar. E já é pago, né? Uma taxa lá, porque atrasou. E tem tudo isso aí. Para nós caminhoneiros aqui, essas 470 está difícil para nós agendar, viu? 2016 é até hoje, segundo a PRF, o ano com menos mortes na BR-470 desde 2011. Mas os números ainda são altos. Afinal, 76 pessoas morreram no trecho entre navegantes e pouso redondo de janeiro até a metade de dezembro. O índice é até menor na comparação com o ano passado. Mas longe do ideal. Porque na verdade nenhuma morte é aceitável. Quando a gente pensa na tragédia que é para as nossas famílias, a gente tem que trabalhar para a morte zero. Então, e isso depende de cada um fazer a sua parte. Estatísticas que às vezes tornam a convivência com esta rodovia tão difícil que a população chega a mudar a rota da vida. Hoje o Rodrigo trafega pela BR-470 sentado aí, no banco do carona. É assim que percorre a rodovia quase todo dia, depois de desistir da profissão de motorista. O motivo? Insegurança. Já vi bastante coisa assim e a minha impressão que eu tenho, eu acho que a culpa não só da BR, mas também por causa da imprudência dos motoristas, né? A solução parcial está na duplicação. Uma longa história para sair do projeto e virar realidade. E agora, nesta época do ano, segue de forma mais lenta. E até com a suspensão das obras no trecho de Navegantes e entre Gaspar e Blumenau. Uma iniciativa do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito para reduzir o fluxo de veículos e garantir a segurança nesta época de festas de fim de ano. Mas que só fazem sentido com os cuidados redobrados da população. Evitar ultrapassagens, porque nesse momento ultrapassagem é um risco muito grande, né? É velocidade, manter a velocidade e a distância de segurança. Porque se a gente fizer essas três coisas, com certeza a gente vai evitar muitos acidentes, a gravidade deles e aí a gente não vai ter mortes, né? Isso inclui pensar e apostar em novos trajetos. É o que faz o agricultor que entrega mercadorias na margem da BR-470. Mas evita passar sempre pela rodovia. É uma grande dificuldade, porque o trânsito é intenso, né? Então isso aí é muito complicado, muito perigoso. E mesmo com todos os cuidados e alternativas, quando passar por aqui é muito pesado, vale a dica do motorista que faz uma pausa na viagem. É fazer um lanchinho, né? Dar uma parada, porque é muito trânsito.